Olha, está lindíssimo, mas eu acabei de comer um e está absurdamente delicioso. Essa é a raviola de ricota, mozzarela e molho de tomatinhos assados. Vamos preparar juntos? Então já se inscreve no canal e vamos colocar a mão na massa comigo. E para começar com o molho, os ingredientes são uma mistura de tomate, sal fino, pimentinha, um pouquinho de alho, algumas ervas frescas, azeite de oliva, vou colocar manteiga. Para o recheio, eu vou misturar a ricota com a mozzarela porque eu quero que na hora de cortar o ravioli o queijo derreta. Queijo parmissão, queijo parmissão junta tudo, noz moscada, pimenta do reino moída na hora. Essa massa é feita com farinha de trigo e ovos inteiros. E para começar com o molho, olha só, é um molho de forno. Então eu tenho aqui uma mistura de tomates, pode ser tomate grande ou tomate cereja. Aqui eu tenho tomate cereja vermelhos e amarelinhos que eu encontrei na feira. Cortei eles em pedacinhos e eu vou colocar em uma assadeira que não tenha as paredes muito altas para que eles possam dourar. Quando eu falo de paredes da assadeira, eu estou falando das bordas. Está vendo que essa é uma assadeira que é retinha. Se tivesse bordas muito altas, eu corro risco do tomate não assar e soltar muita água. Vou colocar sal fino, pimentinha, um pouquinho de alho, algumas ervas frescas, pode ser tomilho, pode ser orégano, pode ser alecrim. Eu gosto muito desse molho com tomilho. Azeite de oliva. E eu vou levar para o forno que está pré-aquecido, forno quentinho, por 15 minutos, 15 a 20 minutos, até eles ficarem bem douradinhos. Para o recheio, ricota de búfala ou ricota, mas uma ricota que seja bem cremosa, não as ricotas mais duras. Eu vou misturar a ricota com a mozzarella, porque eu quero que na hora de cortar o ravioli, o queijo derreta por dentro. Queijo parmesão. O queijo parmesão junta tudo, além de dar mais queijo no recheio e de temperar com um salsinho especial. Noz moscada. Um pouquinho de sal. Não muito, mas tem que ter um pouquinho de sal. Pimenta do reino, moída na hora. Vamos provar para ver se falta sal. Está perfeito? Não falta sal? Então eu vou deixar o recheio descansando na geladeira e o tomatinho está ficando douradinho no forno. A parte mais bonita agora é que é fazer a massa de ravioli. Essa massa é feita com farinha de trigo comum, sal e ovos inteiros. Então a cada 200 gramas de farinha, dois ovos. A cada 100 gramas de farinha, um ovo. A primeira coisa que eu gosto de fazer é peneirar sempre a farinha. Fazer um furinho no meio, onde eu vou colocar os ovos e o sal. Quando não consigo mais com garfo, está na hora de vir para a bancada. Quando eu faço massa de ravioli, respeito essa fórmula de 100 gramas a cada ovo, mas sempre coloco um pouquinho menos de farinha para começar, porque se precisa, eu vou colocando depois. É melhor que a massa fique um pouco mais macia e eu consigo o ponto com mais farinha do que que fique muito dura e eu preciso colocar o ovo ou água, que fica muito mais difícil. Quando a massa tem uma textura gostosa, mas ela não gruda mais nas minhas mãos, o ideal é deixar ela descansar pelo menos meia hora, coberta com um pano, aqui na bancada, me esperando. E eu vou olhar o molho para ver como ele está. E agora eu escolhi abrir com o rolo, igual que as minhas avós faziam. Então a gente começa com um pouco de farinha a trabalhar a massa para deixar uma folha fininha que a gente possa fechear. A gente trabalha a massa até que ela fique fininha, quase transparente. Vamos abrindo para os lados e virando. E a cada virada a gente põe mais farinha, ou por cima, ou na bancada. Ela tem que estar seca quando a gente passa a mão. Quando eu tenho uma folha quase transparente, fininha, eu vou cortar umas tiras para rechear e fazer os ravioli. Eu vou pintar a massa com água para ela grudar uma sobre a outra. E vou começar a colocar o recheio. Fecho uma massa sobre a outra. Com as mãos eu faço força, apertando uma massa contra a outra e tentando tirar qualquer bolha de ar, que isso pode fazer com que os ravioli abram na panela. Se vocês têm a sorte de ter uma ferramenta como essa, ou uma rodinha para cortar a ravioli, podem fazer exatamente do jeito que eu vou fazer. Mas também, se não, ele pode se cortar com um copo, com um cortador. Vamos tirar os tomatinhos do forno. E os meus óculos ficam todos embaçados e eu não enxergo nada. Esse super dourado é exatamente o que eu quero. Vou passar esses tomatinhos para uma frigideira. Tomate é uma fruta que tem muito açúcar e muita acidez. Então, quando a gente carameliza no extremo, o contraste de sabor na boca é incrível. Porque ele está, que é imaginho, do jeito que eu gosto, mas dentro, quando você morde, é uma explosão de um suco com um pouquinho de acidez e muito açúcar, muito doce e acedo ao mesmo tempo. Estou tirando o tomilho. Vou colocar manteiga. Manteiga com o fresco. Eu vou cozinhar os raviolis em água salgada, fervendo. E quando subirem a superfície, depois de um minuto, eu vou finalizar no prato com o molho. Como sempre, vocês vão me ver fazer um pouco de água da massa dentro do molho. e eu vou me ver, Tchau.